Opa galera, notícia de hoje aí. Lula e Fernandes defendem, em artigo, Moeda Sul-Americana Comum. O presidente Lula começou nesse domingo, 22, 01, 2023, a primeira viagem internacional de seu terceiro mandato ao aterrissar em Buenos Aires. Lá, terá uma reunião com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, com quem planeja debater a elaboração de projetos de parceria econômica entre os dois países. Um dos itens da pauta é a construção de uma moeda comum para países sul-americanos, pauta antes rechaçada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os dois presidentes ainda planejam atuar em conjunto em projetos de construção de infraestrutura, em especial energética, com planos de integração da rede de distribuição de gás natural entre os dois países. Além disso, planejam retomar a política de parceria no desenvolvimento de energia nuclear, e desenvolver um projeto conjunto de lançamento de satélite espacial para monitoramento marítimo e costeiro. Lula chega à Argentina em primeira viagem internacional, desde que assumiu o novo mandato. agendas vão acontecer nessa segunda e terça e incluem reunião com o presidente da Argentina e participação na sétima cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. Antes do embarque, Lula transmitiu a função de chefe do executivo a Geraldo Alckmin.